Olá equipa, Pedro Martins daqui, venho te contar como é que eu fui convidado para conhecer este negócio e para conhecer esta oportunidade e deixa-me contar-te antes, eu já fiz e já conheci outros modelos de negócio nesta indústria onde nós tínhamos que vender produtos e etc e eu não me identifiquei com isso, não me identificava com essa parte, eu que assim construí o negócio, eu fiz durante um ano um negócio que eu não tive sucesso nenhum, em que eu me magoei digamos assim com esta indústria e eu tive uma pessoa que se chama João Reis que também antes fazia outro negócio que me falava, me falava sobre uma forma de poder empreender, uma forma de poder viajar etc, eu durante 6 meses, durante 6 meses eu fui aquela pessoa que não atendeu o telemóvel, que não queria saber porque eu achava que era mais um negócio, até que um dia eu estava deitado no meu sofá e eu recebo uma mensagem deste género, liga-me urgente, deste grande empresário que se chama João Reis, eu mal vi aquela mensagem e pensei assim, meu Deus, provavelmente são duas coisas, ou eu o João a tentar me convidar novamente para aquele negócio ou realmente passa-se algo com ele, de grave, eu como bom amigo que sou, eu liguei ao João, foi eu que lhe liguei por causa da mensagem poderosa, de urgência que ele me mandou, e ele disse-me assim, Pedro, eu sei que tu não me queres ouvir, mas deixa-me dizer-te isto, tu és uma das pessoas que eu sempre gostei desde o nosso tempo da escola, que sempre me ajudaste, e eu não posso passar mais um dia sem te contar isto, daqui a 3 anos eu vou passar por ti de Ferrari, e a única coisa que tu vais sentir no coração por não me ouvires, é, eu devia ter escutado, tu vais ficar triste e tu vais sentir isso, e foi nesse momento em que, esse sentimento de perda que eu tive, em que eu disse, ok João, eu quero conhecer o negócio, vamos falar sobre isso, fomos tomar um café os dois, e o resto é história, então esta foi a forma como eu fui convidado, com um sentimento de urgência, e com muita clareza naquilo que o João ia construir, e vai construir, ou seja, a sua visão, então aproveita o resto do treinamento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.